Olá, boa tarde pra você, boa tarde a todos que acompanham a programação da Record TV. Olha, toda essa história que envolveu a Brigada Militar começou em um roubo de veículo na cidade de Gravataí, região metropolitana de Porto Alegre. Só que a cidade de Canoas, aqui na Grande Porto Alegre, tem um cercamento eletrônico. E em função dessa tecnologia, o cercamento eletrônico acusou que esse veículo roubado lá na outra cidade tinha entrado e estava nas proximidades da Avenida Santos Ferreira. Foi aí que a Brigada Militar foi chamada e começou toda essa ação. Através do nosso monitoramento eletrônico, as câmeras que se propiciam com essa tecnologia, as informações, que houve um roubo em outra cidade, no caso foi a cidade de Gravataí, e foram passadas as características do veículo, como as placas, e também, importante, a característica de quem foi que efetou esse roubo. No caso, foi um casal. Então, as guarnições de Canoas, já posicionadas com a tecnologia que a gente tem de GPS, a gente pode monitorar também as cercarias da cidade. E aproximaram e viram, avistaram o veículo na próxima Avenida de Antônio de Santos Ferreira, onde a gente começou a acompanhar esse veículo. Mesmo assim, mesmo depois de trocar tiros com a polícia, o criminoso resolveu seguir fugindo, mas não por muito tempo. Ele perdeu o controle do veículo, a gente pode ver pelas marcas aqui, que ele subiu na calçada dessa casa, acabou derrubando parte do muro. E ali na frente, tem algumas partes do carro, que em função da batida, ficaram espalhados aqui na pista, mas que os moradores já conseguiram tirar do meio do caminho. O resultado é esse que a gente está vendo aí nas imagens, tá? O motorista, ele perdeu o controle do veículo, bateu no muro dessa casa, como eu falei, ainda saiu correndo e tentou fugir a pé. Mas os policiais o encontraram. Com ele, os policiais localizaram uma pistola calibre 9mm com a numeração raspada. Esse homem de 33 anos já é um velho conhecido da polícia, porque ele tem vários antecedentes criminais. Diversos antecedentes, né? Próprio como roubo a pedestre, roubo a veículo, né? Então ele já é reincidente, né? Temos ele como um delinquente já, porque ele já atua dessa maneira, dessa forma. Só que esse homem não estava sozinho no carro. Com ele, os policiais também localizaram uma mulher de 33 anos, também com antecedentes, por roubo a pedestre e roubo a veículo. E olha só o detalhe, ela estava foragida do sistema prisional desde o dia 29 de dezembro do ano passado. Só que em função da força da batida, a gente pode perceber como ficaram os pilares aqui da casa. Foi uma batida muito feia. O carro atingiu até mesmo ali a árvore, né? Ela ficou presa nas ferragens. Então, depois do trabalho do Corpo de Bombeiros e do SAMU, os dois, tanto o homem quanto a mulher, foram encaminhados à delegacia para fazer o flagrante. Ressaltar o trabalho da equipe do 15º Batalhão, também com a ajuda da tecnologia, né? O sistema nosso integrado de câmeras, que capta qualquer veículo em circunstância, ou seja de roubo ou suspeita, ele é identificado e as guarnições estão atentas e posicionadas para efetuar a prisão.